Os concorrentes da Casa do Líder já nomearam os colegas que querem eliminar da casa esta semana. Mas você é quem decide. Por isso, vota no teu concorrente favorito para o salvar da eliminação. Alô pessoal, a minha Maria Mendes, a minha Líder Arfogo, a minha vida é na praia. Não estou ali na Casa do Líder, por isso não está pedindo os votos. Não tem espírito de liderança, não quer ser um líder, por isso não está conto a opinião. Em nome de Lano Barbosa, estou contente que estou ali na Casa do Líder. Fogo, minha mãe que o pai de El, Bila, Campana, Patim, Cabo Verde inteiro, a minha parte, minha raiz. Também, quem vota para mim, de Casa do Líder. Voltando? Meu nome é Zé Perita, é medicininha. Muitas palavras, o nosso voto é de acordo com as minhas consciências. E por fim, MP, Motares e Pai, que não esqueça daquele voto, ok? Muitas palavras, o nosso voto é de acordo com as minhas consciências.